Famosos que usam fralda Larissa Manoela A cantora explicou que bebe muita água e não consegue segurar suas necessidades. Durante uma participação em um programa de televisão, revelou que usa fraldas nos shows e sempre faz xixi na roupa. Angélica A apresentadora contou que ao viajar com sua família de helicóptero, não consegue segurar a urina até chegarem em um banheiro, o que salva são as fraldas descartáveis de seus filhos. No último ocorrido foram cinco de uma vez. Luísa Posse A cantora contou que dorme com fralda, mas são mantas de pano e não aquelas fraldas que as crianças utilizam para fazer as necessidades fisiológicas. Ela tem essa mania da época de criança e que chama a manta de fralda porque era assim que sua mãe chamava. Shay Mitchell A atriz contou que em meia hora foi ao banheiro 22 vezes e por esse motivo passou a usar fralda. Você já teve que passar por isso?